Música Bom dia a todos, a todas. Eu me chamo professor Janô Sarraf, eu sou marajoara, só que eu sou marajoara nascido em um dos Marajós, que é um município de Breves. Eu nasci em 19 de junho de 1974 e eu sou filho de uma família ribeirinha. Eu nasci num rio chamado Rio Jaí, afluente do rio Macacos. E meu pai era trabalhador rural, músico, minha mãe trabalhadora rural, costureira. Eu sou então de uma família de sete irmãos. E o que é legal, meu pai tinha um sonho grande. Sabe qual é o sonho do meu pai? O sonho do meu pai era mandar educar a filha mais velha para desemburrar os seis menores. E esse sonho ele realizou. A minha irmã conseguiu estudar na capital do município e voltou já com 17 anos, com a quarta série e começou a educar todos os filhos. Para resumir essa conversa, ela depois conseguiu um convite para ser secretária de educação em 83 do município de Melgaço, já com o magistério, já professora normalista. Imagine essa cena, uma família ribeirinha, pobre, mas com sonho grande, migra com toda a sua cultura material, seus sonhos, para o município de Melgaço. Que naquele momento, em 83, era uma cidade de 956 habitantes. E ali eu construí toda uma trajetória. Cheguei aos oito anos, eu fiquei em Melgaço de 83 a 2010. E aí, então, eu fui vendedor de pão, de chope, eu estudei, fiz o ensino fundamental e médio, segui a trajetória do magistério, comecei a dar aula aos 17 anos, hoje eu tenho 47, já tive a oportunidade de dar aula, nesses 30 anos de carreira no magistério da pré-escola, a supervisão do pós-doutorado. Então, eu já tinha terminado o mestrado, o doutorado, e fiz o concurso para a Universidade Federal do Pará. Antes, eu fui professor da Universidade da Amazônia. Emigrei de Melgaço, em 2010, para Belém. Moro aqui nessa cidade, dou aula nessa universidade desde 2010. Então, essa é a minha história. Moro aqui, adoro ser professor, me dediquei a estudar o arquipélago de Marajó, a história, a cultura, a memória e a identidade dessa região, para nos entendermos quem somos nós no mundo. Vejam só essa cena, um menino de oito anos começa a escutar a história do seu município, que ele passa a habitar, que tinha sido no passado uma cidade grande, um município grande e desenvolvido. E havia uma memória. E nessa memória, havia também a história de um santo, São Miguel Arcanjo, que é o padroeiro desse município. Então, uma cidade grande, um município desenvolvido e um santo poderoso. Só que a cidade que eu habitava, a partir de 83, era uma cidade muito pequena. Era grande para mim, que vinha de uma beira de um rio, em que só tinha uma casa e uma família habitando. Para encontrar uma outra família, você tinha que andar estirões, viajar de casco, de barco. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei, então, a me perguntar que história era essa, por que que tinha sido grande no passado e no presente não era. E aí, eu fui, então, com essa indagação, terminei o magistério, fiz licenciatura e bacharelado em História pela Federal, eu fui do projeto de interiorização da universidade, eu cursei em breves, e aí a problemática do meu TCC foi essa, a partir da memória de antigos trabalhadores rurais, que eu chamei de farinheiros, como é que eles podiam contar a história do mundo do trabalho e da cidade. E daí, eu comecei a pesquisar. E foi com essa problemática, com essa primeira pesquisa, que eu fiz a seleção do mestrado para a PUC de São Paulo, em 2001, eu fiz o mestrado de 2002 a 2004, que vai dar origem a esse livro, que é o Amargem dos Marajós, publicado pela Paca Tatu, em 2006. Então, a pesquisa foi de 2002 a 2004, na verdade, já vi essa pesquisa, desde quando eu cheguei, mas eu comecei a me dedicar a partir de 1997. Então, o que eu busco mostrar nesse livro? Como é que se deu a construção da memória de uma cidade, de um município, que no passado foi grande, e no presente estava lutando para recuperar esses tempos passados. E aí, nesse livro, eu discuto a história do município, a história da cidade, e os tempos de decadência, e de prosperidade, e luta por emancipação. Porque o que acontece? Eu mostro nesse livro, que entre 1930 a 1960, houve uma decadência. E eu procurei entender por que essa decadência. Por que que essa memória anterior a uma cidade desenvolvida, ela só estava, na verdade, em alguns lugares de memória da cidade, ou na memória de alguns moradores. Eu descubro que no período anterior a 1930, Magalhães Barata, que foi o governador do estado do Pará, dado a decadência da borracha, anexou Melgaço, a breves e depois a Portel. E eu começo, então, a acompanhar, a partir da memória desses moradores, que tinham 70, 80 anos, o que tinha sido os anos 30, 60. Tinha sido anos em que os moradores foram morar no espaço rural, e a municipalidade entrou em decadência, e passou a ser subordinada por breves e por Portel. E a partir dos anos 50, pós a Segunda Guerra Mundial, com a segunda fase da borracha, eles retomam as suas antigas propriedades, e começam a reconstruir a cidade. Então, essa cidade se emancipa, a nova cidade de hoje, ela se emancipa em 30 de dezembro de 1961. E eu vou estudar esses dois tempos da memória. Uma memória dos anos 30, 60, e uma memória de 60 aos dias atuais. Então, eu discuto nesse livro essas histórias. Falando disso, eu vou discutir o quê? A educação, a gestão pública, eu vou discutir a construção do mundo da educação, da saúde, as políticas públicas. Eu mergulho no cotidiano da vida nessa cidade para entender como é que se deu a construção dessa cidade. E aí, o que eu descubro? Eu descubro algo que vai contribuir para as pesquisas históricas na Amazônia. Eu descubro que a cidade de Melgaço, o Marajó, ela se constituiu uma cidade floresta. Por quê? Porque ela não é somente uma cidade construída a partir da gestão pública, do planejamento municipal, da urbanização, de projetos sanitários, de calçamento da cidade, de asfalto, mas ela é também fruto dos saberes, dos moradores que migraram da floresta, dos rios, e trouxeram para aquele espaço que foi se tornando cidade, toda uma cultura, toda uma vida. Então, o que eu vejo? O amálgama entre tradições rurais, de rios e florestas, de saberes com encantaria, com os saberes de uma vida urbana. E aí, eu vou construir o conceito de cidade floresta. Quando eu comecei a estudar, então, Melgaço, né, desde a graduação e durante o mestrado, eu comecei a ver que aquele município não se identificava como Marajoara. Eu começava a ver que a ideia de Marajó estava centrada em só 12 municípios, o que tradicionalmente foi entendido como Ilha de Marajó. Mas havia o arquipélago de Marajó. Existiam, então, quatro municípios que não eram configurados como Marajoaras. Quais eram esses municípios? Gurupá, Melgaço, Portel e Bagre. Então, esses quatro municípios não estavam, vamos dizer, no mapa tradicional para falar de Marajó, de Ilha de Marajó. Eu comecei, então, a verificar uma grande relação na história, na construção da identidade local, nos modos de vida, nas lutas políticas, nos hábitos e, ainda que Breves, que está muito próximo de Melgaço e Portel, fosse, vamos dizer, a capital da ilha, ali para aquela região de floresta, os outros municípios muito próximos não eram vistos. Mas eu descubro que, nos anos 80, vai se construir uma associação dos municípios da Ilha de Marajó e depois do arquipélago de Marajó. E vão incluir esses outros quatro municípios. E aí você vai ter agora, então, não mais uma ilha de Marajó, dentro da própria geografia, né, que era entendido. Você vai ter agora o arquipélago de Marajó. E nós começamos, então, a lutar pela construção de uma identidade. Nós passamos a lutar porque nós queríamos ser identificados como Marajoara, assim como Portel, assim como Bagri, assim como Gurupá. E aí, eu começo a perceber que existiam várias maneiras de se falar de Marajó. Existia, pelo menos, dois grandes territórios. O Marajó dos Campos, que é o Marajó mais tradicional, onde envolve Souri, Salvaterra, Cachoeira, Santa Cruz, Ponta de Pedras, Boaná, São Sebastião. Mas existia um outro Marajó, esse Marajó é mais conhecido como Marajó dos Campos, onde predominou uma cultura do gado, uma cultura africana, onde você passa a ter muitas celebrações, carimbó, toda uma cultura que vai ser divulgada para o turismo, mas do outro lado da floresta, do chamado Marajó das Florestas, você vai ter o quê? Um Marajó que se construiu a partir de uma outra história, de uma outra formação cultural. E esse Marajó eu comecei a me interessar, porque eu morava nesse outro Marajó, no chamado Marajó das Florestas. E eu comecei a perceber o quê? Que os marajoaras de florestas não conheciam os marajoaras de campos. E que os marajoaras de campos não conheciam os marajoaras de florestas. E eu comecei a estudar os pontos de conexão, os pontos de diferenciação desse grande arquipélago, que aí, quando eu entro no doutorado, eu começo a entender que não é possível discutir a história da Amazônia, a história do Pará, amputando o arquipélago. Eu comecei a chamar, então, de uma Amazônia marajoara. Por quê? Porque todo o processo de colonização para se efetivar a colonização portuguesa, que começa com Belém, e aí depois chega em Marajó, era preciso dominar as nações indígenas marajoaras para poder chegar em Gurupá, para chegar no Cabo Norte. E tinha que passar por dentro do arquipélago, porque é uma região de colonização antiga. Foi para essa região que foi colocado o gado, que vai, na verdade, alimentar Belém e toda região circunvizinha, que vai permitir com que essas populações comecem também a trabalhar não só em fortificações, nos pesqueiros, em roças, mas também na cultura bovina, na cultura bobalina que vem do século XIX. E aí eu começo a perceber uma grandiosidade de uma região que era vista como apêndice, que era esquecida. E foi daí então que eu comecei a perceber que não dava mais para se falar em identidade marajoara, mas identidades no plural marajoaras. Identidade regional. É possível falar numa identidade regional? A própria palavra identidade, ela já tenta unificar os diferentes. mas eu poderia dizer que existe processos de identificação que vem desde a história da colonização do território regional, local, dos hábitos, dos costumes, da linguagem, que vai fazer com que os municípios do lado de floresta tenham uma identificação muito maior com o modo de vida do que os municípios do lado de campos. Mas existem também elementos comuns tanto do lado de campos quanto do lado de florestas. Eu diria que os marajoaras de floresta eles construíram um modo de vida dado a presença das ordens religiosas, do poder público, da presença de um capitalismo norte-americano para explorar madeira, palbito, assim, da presença de uma igreja evangelizadora, assim como as suas tradições da paginança de religiões afro que vão fazer com que eles se identifiquem com algumas coisas e também até os hábitos alimentares. Eu vou te dar um exemplo. Breves se constitui a partir dos anos 30, 40 um celeiro de produção de exportação de madeira que se torna conhecida mundialmente. Portel tem toda uma cultura como é o gaço, com oeiras que inclusive nem é visto como marajoara em alguns mapas do passado é visto como simplesmente o território da produção da farinha no período colonial. Já bagre é produção do que? Do camarão, do pescado. Só que o que que acontece? Por exemplo, Portel, se você for olhar em termos de território, já está no continente. Melgaço é ilhas, regiões de ilhas, bagre e regiões de ilhas. Só que a relação de Portel com Melgaço, com Bagre, com Breves, faz com que esses marajoaras de Portel se identifiquem muito mais com hábitos, com tradições, com modos de vida dessa região ali de Marajó dos Furos do que com o Pacajá, que é mais terra firme. Então, o que que eu diria? A identidade regional ela é complexa, mas existem elementos do processo de colonização do território, tanto do ponto de vista religioso, do mundo do trabalho, da educação, que vai fazer com que as pessoas se identifiquem e construam um processo de irmandade, de sociabilidade, de solidariedade que vai levar a você a chamar de uma identidade regional marajoara. Para concluir, eu diria que é possível falar de uma identidade regional, de Marajó dos Campos e uma identidade regional de Marajó das Florestas. Do lado de Florestas, predomina mais uma cultura, eu diria, tradicionalmente chamada indígena ou cabocla, que eu chamo hoje de afroindígena, e para o lado de Campos, uma identidade mais negra, que também não podemos esquecer uma presença indígena que estava nos pesqueiros, nas roças, nas fazendas. Essa relação entre índios e negros é muito forte, que vai ser minha pesquisa de doutorado, que eu vou chamar de uma região marajoara, de uma Amazônia marajoara afroindígena. Eu gostaria de partilhar com todos os telespectadores, os pesquisadores, os moradores, as pessoas que têm interesse em entender essa região, ao longo da minha trajetória de pesquisa, que começa em 97, e se estende até os dias atuais, eu posso dizer que eu deixo uma contribuição para pensar não só o arquipélago, mas para pensar a Amazônia e para pensar territórios rurais ou territórios no mundo que envolvem campos, florestas, águas, regiões insulares, que é para a gente refletir, como é que se constrói as cidades nesses lugares? Para mim, no caso de Marajó, e eu mostrei isso no mestrado, elas são cidades florestas, porque você vai ter em territórios ditos urbanos toda uma cultura técnica, toda uma cultura chamada urbana, sanitarista, você tem a presença do poder público, você tem a presença do hospital, da escola, você tem a presença de comércios, de instituições que diriam que aquilo é um município, é uma sede, mas tem algo que está invisível, que são as pessoas, que são os saberes, que são os modos de vida, que é a linguagem, que é a performance, que é a religião, que constitui, que faz aquele território urbano ter as suas singularidades, isso para mim é cidade floresta, um exemplo muito claro, quem conhece a Fuá, como é que você explica um município que se constrói de maneira singular sobre pontes, então você vai ter várias geografias, você vai ter várias territorialidades construindo o que é seu morador urbano nesse arquipélago e isso pode se expandir para qualquer lugar, para mim isso é habitar em cidade floresta, nós teríamos dois territórios muito poderosos do lado aí de florestas, que seria São Sebastião da Boa Vista e a Fuá, que são cidades sobre pontes, mas se você for, por exemplo, para outros municípios de campos, você vai na Vila de Genipá, ali é um território urbano, mas é um modo de vida extremamente com pontes, que nós diríamos parafitas, em que a presença do Oceano Atlântico impacta muito mais na construção das moradias, do cotidiano, do planejamento e da vida das pessoas, porque você vai ter tempos de cheia, tempos de seca, isso já nos ensinou muito bem Padre Giovanni Gala, quando morou ali e pensou toda uma política de desenvolvimento a partir da valorização da cultura marajoara. Então eu diria que para a gente entender essa região é preciso entender quem são os marajoaras, quais seus sonhos, o que eles querem, como querem ser vistos, pensar projetos de desenvolvimento para essa região é preciso escutar essas populações, sejam de floresta, sejam de campos. Não adianta pensar projetos governamentais de Brasília ou daqui do Estado esquecendo as vozes, esquecendo as histórias, as singularidades, aquilo que nos constitui como marajoaras complexos, plurais, carregados de sonhos, numa região que é um patrimônio para mim da humanidade, mas que vive dificuldades porque historicamente vem sendo recolonizada continuamente dado interesses de grupos econômicos, de grupos políticos que pouco escutam essas regiões. Se a gente quer construir desenvolvimento local, é preciso ter sensibilidade e ser um pouco antropólogo e escutar quais são os sonhos, quais são as necessidades e construir coletivamente. E por último, se no mestrado foi a ideia de pensar o território, a construção das cidades, de territórios rurais, porque onde você chega no mundo rural, você vê comunidades completamente conectadas. Então é urbano. E no doutorado é para pensar quem somos nós. Para mim, você habitou essa região, isso pode se expandir para a Amazônia, você tem uma identidade afro-indígena. Trazer o afro-indígena para mim é revelar as duas faces que nos constituem, que dado o processo de colonização, houve todo um apagamento. O que nos ensinaram desde o período colonial? A gente ser português, a gente ser branco, católico, e nos esqueceu como múltiplas racialidades ou múltiplas etnicidades. Então no doutorado, eu vou trazer essas culturas, essas histórias, essas etnias, tantos de uma série de tradições indígenas, grupos indígenas, quanto de nações africanas que constituem esse território. E aí, nós somos afro-indígenas. Se você pode se identificar como uma pessoa branca, habitou o Marajó, tomou a água dessa região, tomou o açaí dessa região, comeu peixe, camarão, comeu porco, comeu caças, você é marajoara afro-indígena. Porque existe uma dicção, uma performance, um modo de ser. Para mim, ser marajoara é ser afro-indígena. É isso. Marajoando Cultural Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27 arroba gmail.com Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.